Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a psicóloga Aline e eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de pensamentos disfuncionais. Quem assistiu o vídeo anterior já sabe um pouquinho do que eu estou falando. Quem não assistiu, corre lá para assistir, tá bom? Bom, nós vamos continuar hoje então a falar sobre os pensamentos disfuncionais. E hoje eu vou falar sobre mais um tipo de pensamento disfuncional. Então pegue o papel e a caneta e vamos começar então. Bom, o primeiro pensamento que eu vou começar a falar hoje é a desqualificação dos aspectos positivos. Esse pensamento você afirma que as suas realizações são triviais ou alheias. Então, por exemplo, você conquista um cargo, você conquista algo e quando as pessoas falam Nossa, você conquistou, tudo mais. Você vai lá e fala, ah, mas foi... Ah, todo mundo consegue isso, né? Ah, é comum as pessoas conseguirem. Ou seja, você desqualifica aquela conquista, aquele aspecto positivo. E aí, será que você tem esse pensamento disfuncional? Não sei, hein? Bom, o próximo é o filtro negativo. O filtro negativo é basicamente o contrário da desqualificação dos aspectos positivos. É quase a mesma coisa, tá? O filtro negativo você foca quase exclusivamente nos aspectos negativos e raramente notos positivos. Então, por exemplo, olha quantas pessoas não gostam de mim. Existem várias pessoas que gostam e várias que não gostam. E você qualifica, você prioriza as pessoas que não gostam de você. Isso é um pensamento disfuncional, tá? Por hoje, o último é a supergeneralização. Esse é batata. Esse todo mundo tem. Esse pensamento é quando você percebe um padrão global de aspectos negativos em um único incidente. Então, por exemplo, você torce lá para um time e aí você fala assim, ah, toda vez que eu vou assistir esse time jogar, ele perde. Isso porque uma vez você foi assistir e o time perdeu. Ou uma ou duas vezes, né? Então, quer dizer, você generaliza. Você fala, meu Deus, eu sou pé frio. Se eu for lá, ele vai perder, né? E isso é um pensamento disfuncional, porque a gente também não consegue controlar quando o nosso time vai ganhar e vai perder. Não é mesmo? Bom, ao longo da semana, ao longo dos nossos encontros, eu vou falar muito mais sobre outros pensamentos. Mas eu percebi que a galera quer saber, né? E aí, Aline, o que a gente faz com esses pensamentos disfuncionais? Agora eu já sei que eu tenho pensamento disfuncional, mas o que eu vou fazer com ele? Ficou curioso? Então, aguardo o próximo vídeo que eu vou contar para vocês e vou explicar para vocês o que nós fazemos com os pensamentos disfuncionais. transformando-os em pensamentos funcionais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Se precisar, é só entrar em contato, tá? E um grande abraço a todos aí da F5 Web TV, que me acolheu muito bem, tá bom? Um grande abraço. F5 Web TV, que me acolheu muito bem, tá bom?